Fala galera e aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu tô aqui na minha... na minha não, tô na conta aqui do inscrito, tá? E cara, ele contratou o serviço, né, pra gente upar a conta, dar uma melhorada e tal. E ele tava com um pouco de recurso, né? Aí eu juntei mais recurso, aí juntei, sei lá, uns 8k mais ou menos. E agora eu vou começar a upar, a fazer a invocação, tá? Ele permitiu que fosse feito isso, né? Se a pessoa não quisesse que fosse feita a invocação, a gente não faria, né? E eu espero que vocês estejam me escutando porque tá rolando uma balada aqui do lado. Mas vamos lá. Eu espero também que não desmonetize o vídeo, né? Então a gente vai fazer essas invocações gratuitas que a gente tem aqui, né? A gente já começa fazendo eles. Na esperança de vir... meu Deus! Na esperança de vir os personagens que a gente quer. Tá? Que são os personagens do meta e tal. Ou então pelo menos vir material. Isso aqui, cara, na lista de desejo, você tem que colocar os personagens que você quer. Senão não adianta. Aqui, aqui... Aqui, eu acho que... Pode ser. Raio. Tem que ser aqui. Zangif. Pode ser Makoto. Fogo, fogo. Dalsim. Decapri. Dois tanques. Pronto. Pronto. Agora sim, eu tenho a lista de desejo. Facção. Tá? Facção. O time dele aqui tá legal. E eu acho que... Pro time ficar melhor. Acho que seria bons... De vento. Né? Se bem que de relâmpago ele tá indo bem. Aqui, deixa eu ver. Tem um aqui só, né? Então, vamos pegar de evento, porque, né? O Beast é muito quebrado. Então, ele vindo no time já é uma boa. Nossa, eu fiz aí. Nem reparei se tava. Puts, se não vim aí é sacanagem. Mas pelo menos vai vir material pra gente upar. Ó. E veio um aqui. Pelo menos um garantido. Nossa, não veio nada. Tudo bem. Acontece. Então, vamos lá. Aqui, ele tá com um... Um Bison, né? Eu vou fazer uma invocação aqui. Porque no início vem bastante. No início vem bastante. Então, talvez... Fazer duas invocações ele venha. Ó, veio um ali, ó. Viu? Então, no início ele vem bastante. Bora ver se a gente já deixa pelo menos ele ranquece. Não. Faltou um ainda. Então, vamos lá. De novo. Mais uma. Provavelmente vai ter que fazer mais ou mais duas. Ok. Vamos lá. Mais uma. Se não vim agora, aí complica um pouco. Ó, mas veio. Viu? No início vem bastante. Então, até o ranquece é tranquilo até. Entendeu? Você consegue bastante. Depois, aí já complica um pouco mais a situação. Ó. Pronto. Ranquece, aí ele já vai... Já vai aguentar legal. As porradas, né? Então, agora... A gente tem que fazer invocação normal, cara. Mas, antes... Seria bom a gente evoluir o beast, né? Como é que tá? Tem um beast aqui. A gente pega mais um. Bem que com isso aqui a gente já consegue colocar ele vermelho. Então, é... Vamos platinar aqui o... O guile, né? Até porque dá pra gente pegar o guile aqui, ó. Meu Deus! Dá pra pegar o guile aqui, ó. Mas ele já pegou, né? Então, falta 25 dias. Cara... Vale a pena a gente... A gente gastar esses 1k. Vale a pena. Pra evoluir o guile. Vale. Mas, antes, bora pegar isso aqui, ó. Pronto. 54. Vamos gastar isso aqui. Porque falta 25 dias. É dia pra caramba. Então, a gente vai pegar o guile. E vamos poder pegar mais um desse, ó. Pronto. Olha só o tanto de material aí. Loja de honra, 165. Aqui... A gente claramente tem que pegar... A Helena. Mano, aqui tem que fazer, né? Caramba. Pronto. E aí? Nossa, tá muito top ali. Então, agora, eu ia fazer invocações, né? Mas, tem tanto material aqui que eu fico até com receio de fazer invocações. Mas, vamos pegar 3 aqui. E veio só ruim. Só ruim. Não veio um bom. Sério. Não veio um bom. Caramba. Nossa. Muito ruim. Bora ver se vem um guile aqui. Maria. Nossa, mano. Veio muito ruim. Então, tá, né? Paciência. Vamos ver o que que a gente consegue aqui agora. Porque eu vi que ele fez umas coisinhas aqui meio duvidosas. Entendeu? Ele fez umas coisinhas aqui meio duvidosas. Ó. A gente pega aqui. Já deixa no mais. Pronto. Pronto. S mais. Dá pra deixar no S mais? Dá pra deixar no S mais. Não. Aqui também dá pra deixar no S mais. Pronto. Não, não vou evoluir não. Assim não. Aqui, ó. Puts. Mano. O negócio é que ele fez um... Um negócio aqui. Ele evoluiu um Ryu. E evoluiu um... Um aqui. Muito estranho. Já que eu nem tenho como voltar nenhum deles. Ainda. Mas só isso aqui. A gente já aumentou aí o bastante nosso poder. Sem contar que a gente aumentou aqui. Né? Aumentou aqui o departamento nacional. E vamos pegar mais umas recompensas daqui. Mais, ó. R$3,600. Pronto. Viu? Então. A gente praticamente não gastou nada ainda. E aí eu ainda vou comprar mais coisas. Mas, enfim. Vocês viram como a conta tava. E eu vou evoluir ainda mais ela. Beleza? Até a próxima.